Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Então o nosso time intuito é sair de isso que incomoda bastante. Há algum tempo o nosso time vem jogando bem, mas infelizmente não conseguimos resultados. E nada melhor agora do Clássico para poder reagir. Então o nosso time tem essa concentração, tem essa vontade que todo mundo está demonstrando aí. Tanto nos últimos jogos, tanto nos treinamentos. Que a vontade de todo mundo é sair desse incômodo aí e vamos conseguir. Primeiramente a preocupação maior é ajudar o América a sair disso aí. E se os gols saírem, consequência, agradecer muito a Deus aí. Mas se eu puder ajudar, o Fábio que fez dois aí nos últimos jogos aí. Então vamos tentar e fazer de tudo para ajudar.